Seu policial, socorro, seu policial, me ajuda aqui, tá doendo muito, seu policial O que aconteceu aí, cidadão? Ô, seu policial, tentaram assaltar minha moto aqui, seu policial, tomei um tiro O senhor tomou um tiro? Mas pra qual direção o cara foi? Tomei um tiro Ah, ele foi pra favela, esse filho da puta, deu um tiro no meu pé, seu policial Minha moto, cadê minha moto? Eu não tô nem vendo minha moto, seu policial Ih, rapaz Ai, socorro, seu policial, eu tô passando em cima de mim, seu policial Ai, 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 ai Vai, 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 passa, 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 passa Epa, que é isso? Passa, 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 passa Ai, ai, seu policial Coloca a viatura aí pro pessoal não passar em cima de mim, seu policial, tá doendo muito Calmei, calmei Me ajuda, seu policial, eu tenho família, seu policial, eu quero voltar pra casa Rapaz, eu tenho que chamar o SAMU aqui, cara Eu não sou médico não, calma aí Então, seu policial, você, a polícia tem kit médico, nenhum de vocês tem kit médico aí, seu policial? Eu presto as primeiras coisas aqui ao indivíduo Boa, boa, acho que esse policial tem kit aí, serviço Ah, seu policial, você tem que fazer o curso de primeiro socorro, seu policial Assim que o senhor É... Curar aí o rapaz, o senhor pode... Vamos já revistar, mas é esse, cidadão Não, você já pode algemar ele aí pra gente fazer umas perguntinhas pra ele Que isso, policial, não algemar porque eu fui baleado aqui Oi, 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 pouco barulho, pouco barulho Vem aqui, cidadão, vem pra cá, vem pra cá, vai Chega com ele ali na parede, ali, tira esse carro daí Pra esse... Capaz passar Então, cidadão Vou fazer uma pergunta aqui O que o senhor tá fazendo aqui na região? Vai, seu policial, eu moro aqui na favela Eu tenho casa aqui, eu tava indo pra minha casa, acabei de trabalhar E... Tentaram roubar minha motocicleta Eu comprei essa moto tem dois dias O cara tentou me roubar Eu reagir, já vou falar pro senhor Eu tô com uma pistola aqui, eu tenho porte de arma Eu tentei reagir, mas eles foram mais rápido Porque eles estavam em dois na motocicleta Ele deu um tiro no meu pé e eu caí Eu nem vi o que aconteceu depois disso Então, mas se eles foram te roubar, por que deixaram sua moto pra trás? Qual o sentido disso? Como eu falei pro senhor, eu tava... Tô em porte de uma pistola, eu tenho porte de arma Eu reagir Só que eu não sei o que aconteceu Eu reagir, eu tomei um pé aqui na motocicleta Eu não vi nada Ué, ficou gaguejando agora, porra? Fala direito Eu não tô gaguejando, não Eu tô sentindo dor no pé, seu policial Vocês deixaram cinco, seis carros passam em cima de mim, ué Eu cheguei aqui, o senhor tava caído no chão Se os carros tavam querendo te roubar, ele podia ter levado sua moto, já que você tava no chão, porra São policial, como eu falei pro senhor Eu reagir, eu dei um tiro, só que o tiro não acertou os mesmos Ele conseguiu acertar meu pé e tá doendo muito aqui meu pé Eu nem vi minha motocicleta, eu perguntei pro senhor, cadê minha motocicleta? Foi vocês que falaram que minha motocicleta tava aqui no chão Mas o senhor vai ter que ser levado pra delegacia lá Porque o senhor tava perto de uma região onde teve, acabou de ter um roubo aqui, cara, na região O senhor estava perto, é o único suspeito aqui da área O senhor falou que tinha dois bandidos aqui perto do senhor, mas não tem ninguém aqui, só eu vejo o senhor Então eu voltei pra lá Mas foi eu que chamei vocês, se eu tivesse Se eu tivesse fazendo roubo, você acha que eu ia ligar pra polícia? Eu liguei pra polícia porque eu tava precisando de socorro O ladrão me roubou, eu vou ligar pra quem? Pra bombeiro? Eu tenho que ligar pra polícia, pô Olha o que pode ter acontecido, você foi, você roubou Você pode ter roubado, ter fugido Bateu em um carro e chamou a polícia Porque eu não conseguia levantar, e aí? Exatamente Tudo bem, senhor policial, pode fazer o procedimento do senhor Eu tô com a consciência tranquila Tudo bem, pode botar ele na sua viatura ali, vamos levar ele lá pra delegacia lá Ah é, ele falou que ela tá armada, né? Ainda bem que você ia um gemulho antes aí Rapaz do céu, calma aí O cara tem 6.500 dinheiro sujo 18 canadas 7 maconhas 150 balas de SMG O cara tem 242 balas de 12, se não me engano E 189 balas de rifles E ainda 240 balas de pistola É, cidadão? O senhor tem licença de porta de arro, mas não pra virar um guerrilheiro, né, cara? Eu vou pedir pro senhor Mano, tem que ir com o Arnaldão Então, seu policial, é... A casa caiu, né? É, rapaz, acho que não deu muito certo essa que você mandou não, hein, cara? Você já chamou a polícia ainda pra ver isso aqui? Foi Então, vai que cola, né, seu policial Eu fui atropelado aqui na fuga e... Só tinha vocês pra me ajudar a fazer o que, né? É isso aí, né, cara? Tá complicado, amigo Eu pedi pro senhor dropar essas armas no chão, hein? Faz assim um pouco, senão eu ainda retirei as coisas do senhor Ah, tem outro roubo em andamento, mas não dá pra ir lá Ah, seu policial, eu acho melhor Ei, eu acho melhor se eu me liberar aqui, policial Aí, tão roubando o banco, aí Acho melhor se eu me liberar, hein? Não dá, né, cara? Só estamos nós dois aqui, ó, fazendo patrulha E não tem como vigiar a cidade toda, né? Ô, seu policial Que saudade que eu tava de ouvir esses passarinhos cantando, viu, seu policial? É, rapaz, natureza, né, cara? Quem mora na natureza é assim Caramba, seu pessoal Cês tão me tirando tudo que eu tenho mesmo Vou ficar sem nada? Zero Ainda tá reclamando conosco? Negativo Eu tô caladinho, seu policial Tô falando nada É bom que continuem calados Então continuem lá calados, por favor Essa moto dele tá funcionando, deixa eu ver aqui Cês vão deixar o cara roubar o banco mesmo, é isso mesmo? A gente pode fazer nada, né, cara? Depois a gente vai atrás dele O que a gente vai fazer com essa moto aqui, cara? Faz o seguinte, leva ele na... Eu deixei Leva ele... Você experimentou chamar o guincho? Então, não tem ninguém aqui, cara Eu chamei aqui, mas ninguém respondeu Opa Então leva o indivíduo lá pra esquadra Que eu transporto a moto dele Beleza E aí, seu policial Não tem como a gente negociar essa... Essa liberação minha, não? Não tem como a gente... Trocar uma ideia aí, não? Aí depende só do senhor, cara O que o senhor tem que oferecer? Uai, a gente tem qualquer coisa que o senhor precisar A gente tem que oferecer aí, seu policial O que o senhor precisa? O senhor tem filho, tem esposa Tá precisando de alugar uma casa A gente pode negociar aí, ó Tem um cara roubando banco Eu acho melhor o senhor me liberar A gente conversa Eu posso molhar a sua mão A gente pode fazer uma amizade aqui na cidade Rapaz, eu tenho uma família Tô querendo comprar uma casa e um carro Como é que você vai fazer aí? Uai, eu posso te ajudar, mano A gente pode ver o que a gente faz aí Se o senhor me liberar mesmo A gente pode negociar aí Você sabe que o senhor vai ter que pagar Uma grana preta ali, né? Pra poder sair da cadeia em pouquíssimo tempo Então, seu policial Então, é o que eu tô falando Eu não vou mentir pro senhor, não Eu sou ladrão mesmo, tá ligado? Eu sou bandido Só que eu nunca matei nenhum policial Eu não gosto desse negócio Meu negócio é roubar e vender maconha Fumar um baseadinho Tá ligado? Agora, esse morro que o senhor tá vendo É que essa favela aqui é minha Que manda nessa porra aqui sou eu Só que eu já tô sozinho Mas a gente pode negociar isso aí Não tem necessidade de você me levar pra cadeia Nossa, o senhor tem a dom da favela O senhor tem dinheiro Então, dá o preço do senhor aí, gente Pode conversar, uai Ó, o senhor no mínimo aqui, cara Com esse arsenal que foi preso com o senhor O senhor vai ficar uns 25 anos, 30 anos, cara Olha aí, 25 anos perdido Como é que é? Você acha que é pouco dinheiro? Não, não, não Eu acho que é bom a gente negociar isso aí, né Esse ficar 30 anos preso por causa dessas Dessas porcaria aqui, não vira, não Vou te dar um precinho, camarada Mas o negócio é que o policial Que tá vindo aí atrás de nós aí Não pode saber, não, cara Não, relaxa Não vai saber de nada, não Aí, senhor policial Cuidado com a minha mãe, ó Foi difícil comprar essa moto aí Vai na frente, vai na frente, vai Pode ir na frente, pode que eu te encontro lá Tenta despistar esse amigo seu aí, mano Deixa ele passar, cara Ô, policial, tá ouvindo eu? Meu Deus do céu Acho que agora ele ouviu, hein Acho que agora ele ouviu, hein Olha aí, ó Deixaram o cara concluir o assalto a banco, mano Mas a gente não pode fazer nada, rapaz Estamos em dois Ó 150 mil pra te liberar Vai apagar ou vai ficar preso? É esse, hein, senhor policial 150 mil Que facada que foi essa, mano Ô, filho Onde que eu vou arrumar esteiro todo agora? Você é dono da favela, meu irmão Você se vira com isso Rapaz, só aquela moto sua lá Já apagava, já, rapaz Então, seu policial A proposta do senhor é até boa Mas como que eu vou arrumar 150 mil, seu policial? Rapaz, ó Deixa ele passar aí Vou fazer o seguinte Pagam em três vezes, cara 50 mil a hoje 50 mil amanhã E 50 mil depois O jeito que você vai conseguir 50 mil O problema é seu, tá ligado? E aí, vai fechar ou não? O plano que eu tenho aqui É, só um minutinho É só um minutinho que eu tô raciocinando aqui Eu tô raciocinando se eu consigo essa grana Só um minuto Vai, vai que tem tempo não Esse 10 segundos Se não, já era Então, seu policial Vamos fazer o seguinte, ó Vamos no caixa eletrônico aqui Mais próximo Que eu vou adiantar aí 50 mil pro senhor Calma, calma O senhor tá saindo a gema aí? Sai do carro, sai do carro Sai do carro Minha mãe, o que que foi isso? Que porra foi essa, velho? O cara tava aqui do nada, velho Caralho, o que aconteceu, velho? Ué, o que aconteceu, rapaz? Você é do outro planeta, porra? Soltou um indivíduo Não, o cara saiu do carro aqui Eu vim parar Negativo Eu vim parar na moto E não sei como E que porra foi essa? Esse senhor é mágico Epa, ele veio parar ali A minha moto Que porra foi isso, cara? É, irmão A parada tá louca, hein O cara vem de outro lugar, hein Coloca o mesmo aí Epa, aqui o indivíduo não tá alusmado Calma aí, calma aí Deixa eu fazer isso aí Solta ele, rapidinho É porque senão vai acontecer de novo Isso aí Acho que eu que tenho que fazer Que eu tô levando ele Rapaz do céu, velho O que esse cara tá fazendo com o carro, mano? O problema é que agora Eu não consigo largar o indivíduo Aí Mas já dá se consegue gastar ele É que eu não consigo Calma aí Fazer nada agora a ele Ô, rapaz Ô, ô, ô Sai dessa moto aí Vaza, vaza, vaza Negativo, sua polícia Não foi eu que subir, não Não foi eu que subir, não Tô descendo, tô descendo Sai lá de cima da moto, amiga Negativo, eu tô descendo Tô querendo descer Mas não desce, porra Epa, amigo Sai do veículo, aí Vocês sabem teletransporta E sabem guiar com os pés também? Aí, pra deixar aqui comigo Que que você Que porra, meu Além do Você vai ter que ter uma ideia boa aí agora, hein, filho Minha ideia era pra soltar você lá atrás Agora o cara tá aqui Como é que eu faço, mano? Esse policial amigo seu aí tá doido, cara Descachiva aí, vocês vão ver Eu já sei Eu vou bater o carro Você vaza correndo, hein E eu, ó A gente vai se encontrar na favela depois, hein Você vai passar o dinheiro, hein Positivo, positivo, positivo Vou bater, hein Sai, sai correndo Sai daqui, porra Tô bugado, tô bugado Dá ré Puta que pariu, véi Que porra é essa? Eu tô preso no senhor Vaza, 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 vaza Passa daqui, porra Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Porra, bati o carro ali O cara conseguiu fugir, véi Ele foi nessa direção aqui, ó Foi nesse passo, colega Eu bati o carro ali Ele conseguiu fugir Ele saiu do carro Ele foi naquela direção aqui, ó Nessa reta aqui, ó Passou perto da esquadra O carro tá aqui atrás, aqui Batido aqui, ó O que que é? Então passou ali ao pé da esquadra, amigo Só ir reta aqui Ele acabou de sair do carro aqui, ó Nessa direção aqui Da garagem aqui, ó Tem uma garagem na frente Meu carro tá batido aqui atrás Oi Que desculpinha mais mal feita, véi Sabia que ia soltar o carro Bati a porra do carro aqui E o cara conseguiu fugir, véi Ah, porra, meu Ele foi por aqui, ó Por esse cantinho aqui Ele vazou aqui, ó Ah, não deve ter ido muito longe, não, cara Tava pra pegar ele Vamos ver se a gente acha Entra aí Ele foi naquele cantinho Deve ter uma garagem por aqui perto Ele deve ter ido pra lá Vai no meu carro que tá batido ali Eu acho que dá pra dar uma ligada nele lá Opa, então você tá bem? Sim Vamos ver se dá pra ligar esse carro aqui A sirene tá funcionando Pra ter que Tentar tirar esse carro da parede Dando aquele miguezinho Que o carro tá agarrado Aê, porra Saiu É, querido, eu vou botar ali na garagem Pra dar uma acertada, né Como é que é a parada? Você vai pagar Vou te pagar agora Mas como é que eu vou fazer Pra poder arrumar mais dinheiro? Se eu roubo o meu armamento todo Como é que faz pra mim poder reaver minhas armas aí? Não, mas aí não tem como Como é que eu vou assaltar? O trato, o trato Tem, arruma alguma coisinha O trato foi só te soltar E você pagar meus 150 mil Calma, cara Calma A gente pode ir Ser bons amigos aqui na cidade Vai ser bom pra todo mundo Pra todas as partes Arruma alguma coisa pra mim Um fuzil Como é que eu vou roubar a cor? Arruma o neto do dinheiro Rapaz, você não pagou nem a primeira parcela Como é que eu vou negociar com você ainda? Primeiro eu tu quito a sua dívida Depois você vem falar comigo, tá ligado? Tá aí, seu policial Já passei 50 mil pro senhor 50 mil reais Tá na mão o dinheiro aqui É malandro Aqui não tem barulho comigo não O dinheiro tá na mão Só que eu preciso que o senhor me arrume alguma coisa Como é que eu vou roubar? Tô sem nada O senhor me deixou pelado Sem nada Fazer o seguinte Vou acrescentar mais de 50 mil E vou te passar uma pistola Você tá me ouvindo? Não, eu não tenho 50 mil aqui agora, seu policial Não tem 50 aqui agora Você tá me devendo 100, tá ligado? Não tá devendo ainda? 100 Tô ligado, tô ligado Você vai passar me dever 150 de novo Aí você vai pagar 50 amanhã 50 depois e 50 depois Tá me entendido? E eu vou te passar a pistola Entendeu? Tá combinado, tá combinado então Beleza, tá combinado Demorou então, calma aí Espero que você não tenta dar calote Se não eu vou atrás de você E já sabe o que que acontece Negativo, sem calote, seu policial Eu sou um ladrão Com palavras, tá ligado? Falei que eu vou pagar o senhor Eu vou pagar Só que eu preciso de alguma coisa Preciso de uma arma ou três Você me deixou pelado, sem nada Só um momento aqui Porque parece que ela tá colada na minha mão Não quer sair, Daniel E aí, seu policial Como é que é? Tô te falando, cara Tô tentando soltar essa arma da minha mão Mas não tá saindo, cara E cadê as coisas que o senhor me prendeu de mim? Quem prendeu aquelas coisas de mim? Foi o senhor ou foi o senhor ou o senhor seu amigo? Foi o outro policial, cara Esse dado é uma parada que ficou sinistra aqui Tô achando que não vai Mas dá pra te passar não Tô escutando barulho de sirene aí, seu policial Você não tá arrumando confusão pra mim, não, né? Nada Tem ninguém atrás de mim, não, cara Melhor o senhor correr, hein? Corre, Fih, corre, corre Corre Caralho, a polícia veio atrás dele Caralho, eu não consegui tirar da mão, velho Que merda